O governo admite a situação das cooperativas de transporte é tão grave que algumas não vão se recuperar. As dívidas se acumulam e os passageiros sofrem. O gesto do motorista reflete o momento enfrentado por todo um sistema. As cooperativas do transporte público estão operando no vermelho. Por mês, segundo representantes do setor, o prejuízo tem chegado a 500 mil reais para cada...